Olá, caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Gente, hoje vamos fazer aqui um especial para o dia das crianças. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro, amanhã sábado, né? Claro, se hoje é sexta, amanhã e sábado. Dia das crianças, dia da Nossa Senhora de Aparecida Padroeira do Brasil. E vamos agradar aí os nossos pequenos? Eu vou trazer aqui para você duas receitas que provavelmente vai agradar suas crianças aí, super simples de fazer, porém diferenciadas e muito econômicas, o que é melhor, né? Gente, nós vamos fazer aqui um bolo, aliás não, nós vamos fazer um brigadeiro de bolo, um brigadeiro com massa de bolo e depois uma torre de batata frita. Qual criança que não gosta de brigadeiro e batata frita, né? Então vamos lá? Olha aqui, para o nosso brigadeiro, vou começar com ele, tá? Para o nosso brigadeiro eu tenho um bolo, gente, o meu é esse de pacotinho, tá? Até com os furinhos tradicionais ali para a gente ver se tinha assado, né? O meu aqui é um de chocolate, de pacotinho e não vou usar todo, tá? Tá aqui na forma, mas eu vou usar só metade. Aqui eu já coloquei os ingredientes para o brigadeiro, duas colheres de chocolate em pó, uma colher bem cheia de margarina e uma caixinha de leite condensado, o tradicional brigadeiro. E aqui os granulados, você vai usar o que você quiser para decorar. Inclusive o meu decorar, o meu granulado escuro aqui, ó, estava bem pouquinho, mas a gente vai improvisar e vai fazer do jeito que der. Então vamos lá, eu vou pôr o meu brigadeiro no fogo e volto para te mostrar o ponto dele. Olha só, gente, o ponto dele é um ponto antes de um brigadeiro tradicional que a gente enrolaria ele puro, tá? Ó, tá vendo? Ele já está soltando, porém eu não vou deixar mais que isso. Já vou desligar o fogo aqui e continuar mexendo uns segundinhos, porque ele continua cozinhando ali, né? Então aqui eu tô, ó, tá vendo? Ele já tá começando a soltar, mas ele ainda não tá no ponto de enrolar se fosse ele puro. Então é isso aqui. Isso aqui também é conhecido, gente, como brigadeiro de padaria. Quem é um pouquinho, quem volta uns anos atrás aí, né? Lá na década de 80, 90, a gente ia nas padarias e tinha aqueles brigadeiros enormes, super macios, né? E que a gente não entendia como que era feito, baratinho. A gente não entendia direito como que era feito, era isso aqui. Um brigadeiro que agregaram massa de bolo no meio dele pra, no caso deles, eu acredito que era pra render, né? Então tá aqui, eu vou lá pegar minha travessa pra esfarelar o nosso bolo e já volto com você. Olha só, já coloquei metade do bolo aqui na travessa. Aqui ficou ainda um pedaço, já passou um gatinho por aqui. Coloquei, acho que é um pouquinho mais do que a metade, é meio a olho, tá, gente? E ali já passou um gatinho, sentiu o bolo, o cheirinho do bolo de mamãe e correu pra cozinha. Aliás, eu falando pra vocês, né? De que criança que não gosta de batata frita. Gente, os meus mais velhos sempre gostaram muito. O meu pequenininho, acredita que não é fã de batata frita? Teve uma vez, até com uma história engraçada, nós fomos no McDonald's, e daí no McLanche Feliz, lá, ó, tô esfarelando o bolo aqui com a mão, tá? Minha mão tá limpinha, viu, gente? Lá no McLanche Feliz, tinha a opção, né, da batata frita ou a bandejinha de tomate cereja. Ele tinha uns três aninhos e ele trocou pelo tomate cereja. As atendentes ficaram assim, ó, né? Estranho, uma criança tão novinha preferir. E ele é assim mesmo, gente. Ele é assim mesmo. Aqui, o bolo de chocolate, ele sentiu o cheiro, veio correndo, mas a batata não vai ter muito sucesso. Só que ele é uma criança à parte, porque a maioria adora, né? Gente, ó, esfarelei todo esse bolo, tá? Vou esfarelar só mais um pouquinho e agregar o nosso brigadeiro aqui. Com uma mão só, eu vou fazer isso e já volto pra gente continuar. Ó, aqui nesse primeiro momento, eu vou dar uma agregada aqui com a espátula, porém, gente, quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que eu não sou muito adepta à luva, né? Mas como a minha mão, a minha unha tá um pouquinho grande, que eu quero passar o esmaltão vermelho, eu coloquei uma luva aqui, porque literalmente nós vamos pôr a mão na massa. Olha, gente, tá uma massa bem homogênea e esse aqui, diferente do outro brigadeiro, a gente enrola ele mais morninho, a gente não tem que ficar esperando ele esfriar, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar manteiga na mão aqui e enrolar meus brigadeiros. Aí eu volto com eles prontinhos. Olha, eu ainda tenho metade da massa aqui, mas eu já vou te mostrar aqui pra gente finalizar essa parte, pra eu começar com as batatas, como ficaram aqui, gente. Eu fiz alguns pequenos e lembra, ó, meu chocolate realmente ali acabou, deu pra três grandes, mas esses grandes, gente, eles estão imensos realmente. E os pequenos, tamanhos tradicionais ali, um pouquinho maior. Então, essa parte aqui, como realmente é um vídeo mais de ideia, né, não é um vídeo de passo a passo, era só pra te mostrar, né, coisas que você pode fazer aí com o que você tem em casa. Então, essa parte aqui, eu já vou encerrar, não enrolei com você, que eu tô segurando o celular aqui com uma mão só. E você já ouviu aquele ditado, quem não tem cão caça com gato? Eu tinha as forminhas tamanho tradicional, tamanho padrão, pequena, né? A grande eu não tinha. Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei forminha de silicone, forrei com um pedaço de papel, que também não é o ideal, mas cortei um pedaço de papel ali, só pra não entrar em contato, e forrei ali. Então, esse aqui é o resultado do nosso brigadeiro de bolo, com massa de bolo. Bora lá pra torre de batata frita agora? Então, vamos lá, pessoal. Vamos pra nossa torre de batata frita. Essa tal torre de batata frita, na maioria das vezes aí, né, isso é muito popular em lanchonete, restaurante, e na maioria das vezes eles usam um cilindro de inóquias pra formar a torre. Mas como aqui pra casa não precisa ser perfeito, eu vou fazer sem cilindro mesmo, nós vamos fazer meio no olho. E também não vou fazer muito grande, tô fazendo aqui pro almoço, né, se você for fazer por um aperitivo, você pode acrescentar calabresa, enfim, o que você quiser. Então, aqui eu tenho batata, a minha hoje é dessas pré-prontas, né, mas você pode fazer com a que você tiver em casa. Eu tenho batata, o que não vai poder faltar é qualquer quenjo que derreta. Eu tenho aqui um prato de mussarela, eu vou me limitar a não falar quantidades, porque você vai fazer de acordo com o que você vai consumir aí. Aqui eu já tenho uns bacons, que eu já fritei antes, bem pouquinho, e sal a gosto. Aqui óleo, o quanto baixo pra fritar, eu já coloquei o meu aquecer, e vamos fritar a batata. Não tem segredo nenhum. E deixa eu aproveitar aqui, antes que eu me esqueça, né, mandar um beijo pra todas as crianças do nosso Brasil, pra fora do Brasil, pra todas as crianças do mundo. Mas tem alguns príncipes aqui que eu queria falar o nome deles nesse vídeo. Tem dois francesinhos, gente, que moram no meu coração, é o Valentim, ai Jesus, e o Vicente, ai quase, quase que some o nome dos meninos, né. Eles são filhos da minha amiga Cristina Luz, do canal Cristina Luz. Eles são uns príncipes realmente. E também pro João, ô povo! O João que é filho lá da Márcia, da minha amiga Márcia do Cantinho, lá da Roça. E lá também tem os outros dois irmãos, que são crianças abençoadas. E pra todos vocês aí, que assistem o canal caseiro, junto com a mamãe, junto com o papai, tá bom? Que Deus abençoe, muita saúde, tudo de melhor pra vocês. Bora lá, gente, fritar a batata. Aqui eu já coloquei a primeira remessa, ali já tá o meu escorredor esperando. Já escolhi um prato, não é, não é, não vou fazer em grandes quantidades, mas esse prato é bem grande, tá? Ali tá tudo separadinho, só esperando sair a nossa primeira leva de batata. Lembrei o nome dos irmãos do João, né, é o Pedro, ah, se de novo, gente, Pedro e o Thiago. É isso, mas a minha amiga Márcia não vai reparar, porque ela também é igual eu, viu? Liga a câmera, esquece de tudo, mas o importante é que eles saibam que é pra eles esse abraço, não é mesmo? Então vou esperar aqui a minha batata fritar, e já nós vamos montar essa torre de batata frita. Já ficou pronta a primeira fritada ali? Olha, gente, um detalhe é que eu forrei o prato com queijo, tá? Com a mussarela. E já também coloquei sal nas minhas batatas. Então agora eu venho montando aqui embaixo. Com a mão vai ser outro nível. É que tá quente, tem que tá quente, viu, pessoal? E eu gosto de ir dando uma afinada nela depois, sabe? Tem que tá bem quente, tá queimando minha mão. Saiu do fogo, você já veio. É esse queijo que vai fazer grudar uma com a outra. Já coloco um pouquinho de bacon aqui nesse meio. E mais queijo, pra próxima que vim grudar com essa de baixo. E assim, gente, eu vou fazendo essas camadas, até que toda a batata que eu preciso esteja aqui. Aí até pro vídeo não ficar tão... Ó, mas assim que esse queijo vai derretendo, que a batata tá bem quente ainda, assim que vai derretendo, vai agregando. Então realmente a gente não precisa daquele cilindro. Mas só que sempre o queijo em contato com a batata, tá bom? E assim que tiver totalmente formada a nossa torre aqui, eu venho finalizar o vídeo com vocês. Tá pronto, pessoal! Olha só! A nossa torre de batata frita, eu fui montando. Aí você vai fazer de acordo com o que você vai consumir aí, né? Pra mim isso aqui tá bom. Ô Pedro, mas tá parecendo mais uma montanha essa nossa torre, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E aqui os nossos brigadeiros de bolo. E eu trouxe um gatinho aqui pra falar um oi pra vocês. Desejar um feliz dia das crianças a todas as crianças. É a minha última criança aqui em casa, né? O meu pequenininho, o meu gatinho. É o João Pedro. João Pedro, conta pro pessoal aqui, meu bem. Oi, casarinhos! Ó, eu quero falar a primeira coisa. Se inscreve no canal. Olha! Deixa o like. E estava combinado? Não. Não, né? Nada combinado. Ele veio... Aí tá escuro, filho, mas não tem problema. Fala uma coisa. Você prefere tomate ou batata frita? Tomate. Viu só, gente? E esse brigadeiro de bolo, como ficou? Muito gostoso. E você mente? Não. Então é verdade. Mais ou menos. Por quê? Mais ou menos. Porque tá gostoso. Ah, então é verdade. É. Então tá bom, meu amor. Você tem algum recado pras crianças? Feliz dia das crianças. Comportem-se. Né? Você é comportado? É meu tesouro. Beijo. Manda beijo pra todos os caseirinhos e caseirinhas pra gente ir embora. Esse vídeo já ficou longo. E eu vou deixar minha mãe aí acabar o vídeo? Olha, passou até uma música aqui agora. Ela também quer vir pro vídeo. Beijo, caseirinhos. Beijo, caseirinhas. Pessoal, então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. O João Pedro ficou escuro ali, meio na sombra. Mas deu pra dar um oi pra vocês conhecerem ele, né? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, um feliz dia das crianças. Que o Papai do Céu esteja protegendo a vida de cada um de vocês. Que os anjinhos da guarda estejam sempre de prontidão. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.